Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, tô aqui firme e forte Custipado fazendo vídeo pra vocês Tô um pouco rouco, se eu tiver um pouco desanimado Não ligue e fubá, continua assistindo aqui Porque faz parte, a gripe pôs a mão na cintura E me chamou pra dançar, eu tô gripado aqui Mas eu pedi pra vocês escreverem aqui no Youtube Alguns problemas, algumas perguntas Alguma coisa pra dar conselho pra vocês Então eu vim aqui responder umas perguntas próprias que vocês deixaram no Youtube Dessa vez nunca até aleatório Dessa vez eu escrevi lá pra vocês coisar Tá feia a coisa Então eu vou responder umas perguntinhas aqui pro vocês Pra lá passar um tempo né querida Pega sua xícara de chá lá Chá de gengibre com limão bem forte E vamo que vamo fubá que eu vou responder as perguntas do vocês Mas antes de responder, se inscreva É muito importante, é necessário que você se inscreva nesse canal Não seja coração peludo fubá do seu Eu tô fazendo vídeo com gripe Com o nariz vazando e eu tô, olha Não faça um negócio desse comigo Quem já tá inscrito aperte joinha O Youtube é avisar vocês que tem vídeo novo fubá É bom vocês apertar o joinha porque daí como tem mais de mil vídeos aqui no canal Você deixa o joinha apertado e quando você for assistir o vídeo Você vai saber se você já assistiu ou não O Youtube vai colocando mais vídeos pra vocês Vai entuchando, vai entuchando Aperta o sininho também pro Youtube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo fubá que eu quero responder as perguntas do vocês aqui Oi fubá do céu Como é que a gente faz pra comprar as coisas hoje em dia? Tá tudo olho da cara de tão caro o menino Gente, é só comprar, né? Comprar é comprar Agora pagar é outro departamento, é outra história Eu não sei Vá lá e compre Pendure Marque na caderneta e fala que depois você vem Sei lá Fubá, estou vivendo um dilema Dividida entre o boy com a química perfeita E o boy que banca tudo Qual escolher? Ou é melhor ficar com os dois e correr o risco de ficar sem nenhum? Gente, eu ia com o que banca tudo Esse negócio de química, querida, só dá certo na escola Daqui a pouco esse da química que não quer mal ser E o que banca você já deixou embora E daí você vai ficar com a mão na frente e outra atrás, querida Fica com o que banca Isso outro que largar antes de você chorar em Paris Do que chorar em parecida do norte Oi fubá, obrigado por nos alegrar e ainda aconselhar E ainda transpassar Ai meu Deus, tem um horário no remédio aqui Olha, gente do céu Pingando remédio no ouvido e pingando remédio no nariz Eu falo pra vocês que chegou a certa idade Que tudo quanto é buraco do corpo da gente começa a vazar Meu, já tem quatro vazando Deixa eu pingar aqui Peraí que não pingou no buraco certo Não é fácil, fubá Vou voltar pra pergunta aqui Oi fubá, obrigado por nos alegrar e ainda aconselhar Gostaria que comentasse como o espiritismo te auxilia A enxergar as coisas mais fluídas E ainda transpassar coisas boas Imagino que já tenha passado por muitas dificuldades na sua vida Como muitos de nós também Parabéns pelo seu auxílio social em ajudar Sucesso, você é um ser de luz e amor Gente, a minha religião, ela prega basicamente amor e caridade Por isso que eu sempre faço caridade Por isso que eu sempre ajudo os outros Por isso que eu fico triste quando as pessoas duvidam que eu tô ajudando Eu ajudo mesmo, fubá Na medida do possível, lógico Eu não vou dar meu salário inteiro pra pessoa Que não adianta ajudar E eu ficar que nem um belinguente aqui em casa Mas o mais difícil é amar as pessoas, né Porque, ai, vocês sabem gente, não é fácil amar os outros Fazer caridade é muito mais fácil Mas a gente tenta, né Então, qualquer hora eu conto pra vocês a história de por que que eu fui parar no espiritismo O que que aconteceu, gente aconteceu cada coisa comigo Eu fui praticamente empurrado Olha, dá até arrepio de contar Mas qualquer hora eu conto pra vocês essas histórias Mas, o que que era a pergunta mesmo? Já esqueci? Bom, é isso, gente do céu Fubá do céu Meu namorado quer que a gente se casa e more com a mãe dele Mas eu já disse que eu não quero morar com a família Porque família é B.O. O que fazer, fubá? Não casa, gente Você não é obrigada a casar Eu sei que você gosta dele Mas fala pra ele assim Não vou casar Ele tem que fazer alguma coisa Que te deixa feliz Imagina, pegar o cê e enfiar dentro da casa da sogra sua Contra a sua vontade Você não tá barrada, né Então fala pra ele Não, desse jeito eu não quero Eu quero que seja do outro jeito Ai, fubá do céu Fala sobre inveja e falsidade Pois é uma coisa que lidamos todos os dias Se afaste, se afaste Eu se afastei de vários amigos meus Foi falso, eu me afasto Tá com inveja, eu me afasto Antigamente eu ficava pensando nos outros Ah, não, é meu amigo Eu preciso fazer isso Ah, não, é minha família Eu preciso estar junto Gente, não existe isso O importante nessa vida é o cê Se a pessoa tá com inveja e falsidade Eu sei que tem que se afastar dela Porque senão não adianta É reclamação Isso não é reclamação Se afaste, fubá Oi, fubá Como lidar com o marido Que quer viver como solteiro Mas não deixa a gente ir na casa da vizinha Larga Não tem essa do marido não deixar Nós tem Gente, nós já estamos no ano 2000 Do ano 2000 não Tá quase no 3000 já Esse negócio da mulher falar Que o marido manda na mulher Gente, não existe isso Nem um manda no outro Se você não manda no seu marido Se o marido manda no seu Vocês tem que fazer as coisas Que vocês gostam De maneira que um não vai ofender o outro Lógico, né? Mas se o seu marido gosta sair E não deixa você ir na casa da vizinha É porque você permitiu Que ele mande não ser desse jeito Faça igual a Maria Bruaca Tá fazendo pro Tenório lá na Pantanal Chega Faça pular pra cima, boba Fubá do céu O que eu faço da minha vida? Acabei de terminar meu mestrado Em genética Mas tô mais pobre E perdida do que nunca Socorro Entregar currículo, né, querida? Que hoje em dia Mas nem a mulher da avó Nem do Yakult Bate na porta da casa da gente mais Tem que entregar currículo Tem que correr atrás Não adianta só estudar, gente do céu Fubazinho Fiz 40 anos mês passado Você pode me passar a receita Pra não ficar parecendo Um maracujá de gaveta? Gente, eu não sei Mas a Nani Pippo Ela falou lá no show dela Onde que ela foi? Será que foi no show? Eu não sei Em algum lugar a Nani Pippo falou Diz que ela passa hidratante Ela hidrata a cara Hidrata o beijo Hidrata a mão Hidrata o corpo Ela hidrata tudo Arrase no hidratante Que daí ajuda a manter a pele, né? Se você tiver dinheiro Você vai no Ivo Pitangui Mas se você não tiver dinheiro Faça pular pra cima no hidratante É a única coisa que eu posso dizer pra você Oi, Fubazinho Tem um povo chato Chato querendo passar uns dias aqui em casa O que eu faço pra fugir dessa turma, Fubá? Me deu a solução pra esse problema? Beijos Fecha a porta, querido Gente, não existe isso A gente tem que aprender a falar não pras pessoas Se você não quer a pessoa dentro da sua casa Você fala pra ela não Lógico que você não vai ser grossa, né? Mas inventa uma desculpa Fala assim Ah, não dá Eu vou viajar Vai vir tal gente dentro da minha casa Tô com o cachorro perdido de carrapato aqui em casa Se viajando, você vai pegar Você tem que inventar uma desculpa, Fubá Mas o correto, na verdade É falar não, falar não não ofende as pessoas Se você não quer dentro da sua casa Não aceite, né? Se você não pode mandar na sua casa Onde você vai mandar? É um despalpério Lindo do céu Eu me acho feia Por isso não me mostro como realmente sou Tenho baixa estima com isso O que eu faço? Oi, você pode começar a se arrumar Se você tiver dinheiro Você vai no salão Mande cortar seu cabelo Mande pintar Se maquia Põe uma roupinha assim Que você acha que tá bonita, né? Vai na frente do espelho Se ache bonita Porque eu sei que tem que se achar bonita E passe na frente de uma construção Pros pedreiros de falar um psiu É uma autoestima, gente do céu A mulher é diferente do homem Nós não tem muito o que mexer Agora os seis que são mulher Dá pra se arrumar Agora, por outro lado Eu penso que não existe gente feia Porque, ó E você vê cada homem bonito Com cada carranca do lado deles Você não acredita com o que elas fizeram Quer dizer Tem gosto pra tudo, Fubá Vai no forró Vai no ralabucho Que você vai encontrar quem te acha bonita Fubá O que eu faço com o vizinho Que chega do trabalho Um e meia da manhã E liga o som no último volume Desenrola, bate e joga de ladinho Gente, não tem polícia na sua casa não Liga o 190 Pega o seu celular Vai do lado do muro do vizinho E liga pra polícia Ela vai ficar falando assim Alô Alô, eu não tô escutando Você fala Você não tá escutando Porque o meu vizinho Tá aqui um e meia da manhã Escutando Desenrola, bate e joga de ladinho Você não vai fazer alguma coisa? A polícia vem e acaba com tudo Fubá do céu Estou há três anos esperando o homem que eu amo decidir sobre nós Mas ele só enrola o que eu faço Somos solteiros, viu? Gente, se em três anos esse homem não decidiu Você acha que ele vai decidir quando? Sabe quando que ele vai decidir? Quando aparecer outra mulher na vida dele Ele vai falar pro senhor Conheci o amor da minha vida Não existe isso? Três anos pra decidir? Se ele não tem certeza do que ele quer Porque na verdade você não é o que ele quer Abre o zóio, ó Não acredita em lábia de homem, não Fubazinho, tenho 30 anos e sinto como se já estivesse na idade da dona Neves Mas quando alguém me fala que tem 30, 35 anos Eu acho a pessoa jovem Não tenho vontade de me arrumar Tô parecendo um lenhador de tanta falta de feminilidade O que eu faço, fubá do céu? É o mesmo conselho da outra mulher Cês tem que se arrumar, gente do céu Eu acho que a vaidade é uma coisa boa Compre um batom que cê gosta Passe na boca Se você não gosta de batom Arrume seu cabelo do jeito que cê gosta Fá um rabo de cavalo Põe uma roupa que cê gosta Vá em lugares que cê gosta de ver Cê tem que explorar a sua vaidade Cê tem que se achar bonita Acham as receitas da internet É isso, empiriquita Não pode deixar isso acontecer, fubá do céu Ninguém vai bater na porta da sua casa e falar Viu? Vamos se arrumar? Eu sei que tem que se arrumar Fubá Tem um menino no curso que eu faço Que a gente se gosta Mas não quer nada sério O que eu faço, fubá do céu? Pula pra outro Meu Deus do céu Tá cheio de homem O que? A faculdade? Isso? No curso Tá cheio de homem no curso Cê quer justo aquele que não se decide? Aquele que não quer nada sério? Ou cê põe na sua cabeça Eu vou ficar com ele Mas não é nada sério É só uma diversão A gente não pode ficar sofrendo Por causa da indecisão dos outros, não Se aquele cavalo não dá certo Monta na égua Fubá Morei no Rio de Janeiro Muito tempo Voltei pra Brasília Distrito Federal Fedorento Aonde nasci Mas não acostuma aqui O que está me impedindo É que tenha um dó De deixar meu filhinho só Ele tem 35 anos Me dê um estímulo Uma coragem Me fale que ele sobreviverá sem mim Beijo de amor Olha, eu acho que Se cê não tá feliz aí Cê tem que ir pro lugar Que cê se sente feliz sim Porque não adianta cê ficar ali Pra fazer a felicidade do seu filho E o cê Cada um tem que correr atrás Da própria felicidade Eu sei que cê gosta do seu filho Mas pra isso Já inventaram o ônibus Já inventaram o avião Já inventaram a carroça Já inventaram o jeque Cês podem um estar visitando o outro Pegue seus panos de bunda E vá pro Rio de Janeiro E olha, eu uma vez Eu fui pro Rio de Janeiro Me senti super feliz lá Eu quero voltar também Qualquer hora Mas vá boba Vai fazer o que? Fubá do céu Estou cansado de falar pra minha filha Escovar os dentes todos os dias Fala pra ela que eu só quero o seu bem E que o cuidado com tudo que temos É muito importante Te assisto todos os dias E amamos você O nome dela é Sara Sara do céu Escove esses dentes Que eu senti daqui o cheiro Não pode deixar de escovar Porque o dia que você tiver uma dor de dente Você vai lembrar dessas palavras Que eu tô falando agora Vai doer Vai latejar Vai ficar numa situação Que você vai olhar pra cima Você vai ver a lua em 3D Então escove esses dentes Como suportar uma pessoa Que não te faz bem Mas que infelizmente Você não tem outra escolha A não ser conviver junto a pessoa Por se tratar de um ambiente profissional Tentamos ser profissional Mas com o passar do tempo Tem se tornado difícil Sinto do céu É difícil mesmo É difícil É difícil Olha que na fábrica que eu trabalhava Eu trabalhava com uma mulher Que era insuportável Pensa numa mulher Ai meu Deus do céu Uma mulher carniça Que eu não aguentava com a mulher Um dia eu peguei um rodo E joguei em cima dela Eu tava por aqui já Fubá Daí eu fui limpar em cima do negócio lá Ela falou pra mim assim Você precisa limpar mais pra cima Eu falei assim Eu não tô conseguindo Ela falou Você é aleijado Aquilo lá pra mim foi demais Peguei o rodo aqui em cima dela Foi nóis doi para no RH Mas não é fácil Fubá A gente tem que conviver Ou você dá um jeito de conviver Ou você faz a casinha dela Passa a rasteira nela Querida Começa a espalhar uns boatos Mentira Verdade Ai eu não sei Gente do céu Ou você procura outro emprego Ou você dá um jeito Ela ser mandada embora de lá Porque não é fácil mesmo Fubá O que eu faço Pra desempacar minha vida Parece que algo Não deixa eu dar o passo inicial Socorro Fubá Primeiro você tem que saber Aonde você quer ir Daí você consegue Dar seu passo inicial Aqui é uma pergunta Muito assim Você não disse nada com nada Mas você tem que pensar assim O que eu quero da minha vida A não ser que você não saiba O que você quer da sua vida também Vai embora com o circo Conheça um malabarista Um palhaço Mágico bem bonito Vai embora com o circo Deixa a vida te levar Fubá O que eu faço Com a minha irmã Que mora sozinha em São Paulo Eu quero trazê-la Pra morar no interior E ela parece paralisada Com as mudanças da vida Ela já tem 60 anos Nem curte mais balada Deixa sua irmã lá Meu Deus do céu Se sua irmã tá feliz lá Se ela falou com você Que ela tá feliz lá Deixa ela lá Se ela falou com você Que ela não tá feliz Deixa que ela cuida Da felicidade dela Não adianta você querer arrastar Que depois você pega ela Traz aí pro seu lugar Não dá certo Ela não fica feliz E ainda joga na sua cara Que foi você que estragou a vida dela Certo? É você cuidar da sua vida só Deixa na sua irmã Que ela se vire Fubazinho Meu irmão come minhas coisas Na geladeira Armário E minha mãe não fala nada O que eu faço? Observação Às vezes escondo comida no quarto Tô ficando cada vez mais rolissa Gente, eu não sei Não é certo a gente Separar comida Acho que numa família Eu moro sozinho Mas eu não sei Não lembro mais como funciona Faz tanto tempo que eu moro sozinho Apesar que antigamente Quando eu morava numa república Tinha um menino Que comia as coisas da gente Bebia leite da gente Comia chocolate da gente Eu não tinha um ódio dele Eu tinha dois ódios dele Eu vou falar bem a verdade Daí um dia eu peguei o leite Taquei sal dentro Fubá Taquei sal Chacoalhei e deixei lá Daí ele foi beber o leite Mexeu assim com a cunhé Colocou na boca Ele falou assim Ai Eu acho que eu mexi com a cunhé Do tempero Daí eu falei pra ele Eu que taquei sal Pra você parar de beber meu leite Da próxima vez eu vou urinar Dentro da caixa Nunca mais ele comeu minhas coisas Não tô falando pra você urinar Nas coisas da sua casa Mas fica aí a dica, querido Sou casado há 15 anos E o rala e rola Continua ótimo E ainda estamos apaixonados É normal, Fubá? É normal O que não é normal Ou você tá contando isso na internet Vá fazendo propaganda pra você ver Vá dando corda, putinhoso Esse tipo de coisa A gente não conta Daqui a pouco Sua vizinha tá batendo na porta Da sua casa Aí você não sabe o porquê Fubá Vou casar no próximo final de semana Que conselho você me dá? Vá de branco Fubá do céu Por que mesmo estando tudo bem Dá uma tristeza profunda E chora muito? Sabe, gente Que eu ouvi uma vez Um homem contando Quando a gente chora do nada E chora Tem gente que chora bastante Do nada Sem motivo nenhum, né? A gente fala assim Ai, eu tô com depressão A gente nem é depressão É só um choro mesmo Então esse homem falou pra mim Que é a alma da gente Que tá sentindo saudade Lá do lugar que ela veio Que na verdade É o que eu acredito, Fubá Que aqui nós só estamos de passagem A nossa casa de verdade É lá do lado do Senhor Jesus Cristo Só que quando a gente vai encarnar Que a gente vem aqui pra terra Pra gente aprender as coisas A alma da gente vem, né? Só que daí ela sente saudade Lá daquela vida que ela vivia Embora ela tenha que passar por aqui Ela vai sentindo saudade Ela vai lembrando das coisas E é a hora que a gente chora do nada A gente não sabe nem o motivo A gente tá chorando Então é só a alma Que tá lembrando do lugar Que ela morou E que um dia você vai voltar pra lá Que você não vai virar corpo seco, né? Então é isso, Fubá Não é nada demais Às vezes não é nem tristeza Nem depressão É só uma saudade Fubá do céu O que fazer quando a ex-cunhada É um vídeo ou qualquer dia Tentando resolver um problema dos seis Tentando resolver um problema dos seis mesmo Um problema de verdade Você tem um problema com fulano Beltando, ciclano Eu pegar meu telefone Eu ligar pra pessoa E tentar resolver dos seis Se vocês quiserem Qualquer hora eu tento fazer isso, Fubá Eu sou capaz Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada, Fubá Como quem não quer nada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E desculpe de eu estar meio desanimado Mas é porque eu tô gripado Tô pesteado Tô ingueri Eu hoje não tô bom, Fubá Mas eu adoro fazer vídeo Pra vocês mesmo assim Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Por mais que você tenha problema na vida O importante vai estar junto aqui Pô, tem problema que todo mundo tem Até a Ivete Sangalo Tchau Até o próximo vídeo